Galera, eu estou aqui no início do vídeo para desejar a cada um de vocês um feliz ano novo, de verdade. Eu desejo que para todos esse ano seja repleto de muita saúde, muita felicidade, porque é isso que realmente importa. Dinheiro importa sim, conquistas e tudo mais também são muito importantes, só que se você tem saúde e é feliz, você já não precisa de mais nada. Então é isso, só um recadinho aí para cada um de vocês. Eu farei de tudo para que esse meu ano seja melhor do que o ano passado, eu também não posso reclamar porque o ano passado foi muito bom. Ficou para a história em 2017, mas a gente tem que sempre lutar para que um ano seja melhor que o outro. E é isso aí, mano. O canal Cachorro 1337 vem com tudo agora no ano de 2018. E bora para o primeiro vídeo do canal esse ano, porque eu não posto vídeo desde o ano passado. Que é tipo de piada velha, né? Mas enfim, bora para o vídeo. Galera, o vídeo de hoje está sendo patrocinado por esse site aqui, que é o Upgrades S. Go. É um site onde eu posso tentar multiplicar o meu dinheiro para alguma skin mais cara. Só que é claro, quanto mais eu quero multiplicar, maior também a minha chance de perder tudo. Você também pode estar ganhando dinheirinho de graça aqui do site para tentar tirar uma skin. É muito fácil, você entra aqui pelo link da descrição, clica aqui nessa aba de Free. E aqui em cima, nessa aba de Affiliate Code, você coloca o meu código, que é rion337, exatamente como apareceu aí na tela agora. Mano, você estará ganhando 40 centavos para postar aqui no site, só que eu quero fazer uma promoção diferente. Todo mundo que utilizar o meu código, tirar uma print da tela e me mandar lá no Twitter, estará concorrendo a um sorteio de uma skin que eu pegarei no final do vídeo, beleza? Só que para participar do sorteio, você tem que comentar aqui no vídeo, hashtag rian100k. Daqui 24 horas, eu irei escolher um comentário aleatório, comentou a hashtag rian100k, irei fixá-lo. Se eu ver que essa pessoa que eu fixei também postou a print no Twitter usando o meu código, ela leva a skin que eu vou escolher no final do vídeo, beleza? Então é muito importante que você utilize o meu código, mande lá no Twitter e comenta aqui no vídeo, hashtag rian100k. Mas enfim, vamos começar aqui o upgrade, eu tenho 300 dólares e qual será a minha tática? Bem, vamos fazer assim, eu vou começar apostando 10 dólares e essa é uma tática muito inteligente, você coloca aqui o valor que você quer apostar e escolhe uma skin mais ou menos, um pouco mais cara que aquele valor, tipo uns 3 dólares, por exemplo. Aqui, por exemplo, eu irei tentar transformar 10 dólares nessa Desert Eagle Hypnotic de 13, a chance é de 66%, será que vai? Foi, boa! Essa é uma tática muito inteligente, mano, por quê? Porque você multiplica pouco se o dinheiro e sua caixa de perder é muito pequena, pode perder? Pode, óbvio! Mais uma chance bem pequena, vamos aumentar agora pra 15, vai! O que a gente pode pegar de 15? Vamos tentar pegar um item ali de uns 19 dólares, 18 dólares. Ó, vou tentar transformar 15 dólares nessa SSG de 20. Será que a gente consegue? 65%? Boa, conseguimos também, mano, boa demais. Vamos colocar agora 20 do aninho. Vou tentar fazer vir essa daqui, ó, K47 Pointed's Array, 25 dólares. Boa, conseguimos também, muito bom. Eu vou aumentando de 5 e 5, né? Essa aqui foi 20, então o próximo é 25 dólares. Vamos tentar essa skin de 32, 70% de chance. Será que vem pra nós? Conseguimos também. Tô gostando da brincadeira, cara. Tô gostando demais da brincadeira. Agora a coisa tá ficando mais arriscada, velho. 30 dólares. Agora sim a coisa tá ficando séria. Eu quero essa M4-1S Icarus Fuel. Vamos lá. Consegui. Tô tranquilo. Ó, tem uma tática aqui que eu vou ficar tentando, que é muito arriscada. Que é transformar 5 dólares em 83. A chance é de 5%. É uma, mano, chance muito pequena, mas vamos tentar várias, várias vezes. A gente tem 20 tentativas, né? No caso serão 20 tentativas. Vamos ver como a gente consegue. Ó, essa é a quarta tentativa já. Não foi também. Vamos pra quinta. Não tá indo essa tática, mano. Essa tática aqui tá um pouco tanto quanto arriscada. Vamos ver se vai agora. É, não tá indo não. Última tentativa. Se não, já era. É, não foi. Muito arriscado isso. Melhor parar por aqui. Agora que a gente gastou a nossa sorte, a gente pode tentar algo um pouco mais arriscado. Então eu tenho aqui, no caso, 160 dólares. Eu posso tentar transformar em quê? Uma Bayonetta Doppler. A chance é de 71%. Será que a gente consegue? Deixa eu ver. Pô, conseguimos. Eu gostei. Se eu somar tudo aqui, a gente tem 333. O que já é bom. Mas assim, não é nada garantido, né? A gente pode muito bem, sei lá, dar azar e perder essa grana. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar jogar todos esses itens aqui em 50% pra ver se a gente ganha. Ó, vamos tentar começar com essa Desert Eagle aqui. Vamos ver se vai. Beleza, foi. Conseguimos. Vamos tentar agora com essa SSG também. Aqui, ó. A chance é baixa, hein? Essa daqui a chance é um pouquinho mais baixa, mas a gente conseguiu também. Boa. Tô gostando. Vai, vamos tentar fazer 50% de chance também aqui com essa Point Disarray. Vamos aumentar um pouquinho só, porque aqui eu tô com um sentimento não tão bom. 51% de chance. É arriscado. É, mas... A gente conseguiu. Caraca. Tô gostando. Essa Bayonetta Doppler eu acho que eu não arrisco mais, cara. Sério. Ou será que eu arrisco? 72% de chance. Vamos ver se vai. Bayonetta Doppler. Pra M9. Conseguimos também. Ainda bem. Agora eu fiquei com um baita de um medo, hein, cara. Tenho que admitir pra... Tenho que admitir pra vocês que eu tive muito medo. Vamos tentar essa M9. M9 Black Laminate. Conseguimos. É. Eu acho que eu vou sair aqui do site com essa M9 Black Laminate. Eu poderia até tentar alguma outra coisa, só que vocês realmente acham que eu vou arriscar 545 dólares pra tentar 700, mas eu ter a chance de ficar com nada? Nem a pau, já tive muita sorte. Então, mano, vamos dar o If Draw aqui, porque essa daqui eu não vou perder, não. Então, velho, vamos fazer o seguinte. Essa é uma faca rara, porque essa skin são poucos que existem no mercado Factory New. Então, assim que eu aceitar a proposta, vamos ver como ela é lá no jogo. Então, vamos lá, galera. Eu vou jogar aqui um braço direito, porque se eu for jogar um comp nesse vídeo, ele ia ficar muito longo. Então, vamos lá. A faquinha é essa daqui, é uma M9 Baioneta Preto Laminado, né? Em inglês, Black Laminate. E eu acho ela muito, muito linda, né? É uma skin um pouco mais clássica, não tão colorida como as Fates, como as Marble Fates. Mas eu gosto bastante dela. Então, vamos aqui agora concentrar no game pra ver se a gente consegue ganhar. E a gente demorou, os caras podem estar aqui já, né, velho? Não sei se eles preferiram ir mais quietos. É, estão aqui, ó. Primeira bala, acho que o cara vai querer me comer. Beleza, pegamos dois. Então, tá aqui a faquinha. Eu, particularmente, gosto muito dela. Tem gente que não gosta muito dessas facas, é... Com designer tão avançado e tudo mais. Porém, eu gostei bastante. Agora, bora pegar uma umpizinha. Mais uma vez, eu tô sendo atrasado aqui, porque o meu CS deu uma minimizadinha. Ai, não tem problema não, velho. Bora que bora. Vou fazer um avanço aqui, ó. Vou fazer uma... Ui, bebê. Quase já me dei mal, já. Tá, tomou isso aqui. Outro aqui também. Outro ali, beleza. Meu time agora fez o que eu fiz no pistol. Carregou. Pegar uma pz de 150 e é nóis. Enfim, tem gente que gosta desse tipo de faca mais clássica, não tão colorida. Eu gosto bastante, particularmente. E é uma faca rara, pessoal. É uma faca rara, porque dessa skin aqui, poucas droparam. A maioria aqui dropou, é, Wall Warn, Battle Scare, Food Tested. Então, são pouquinhas que droparam. Factory New, até por isso, ela é bem cara, né? Uns 2 mil reais. Olha, os caras foram por ali agora. Mas, se pau, se saquei, eu mato alguém aqui, ó. Não matou, não. Então, vou tentar pegar... Bora, mano. Tomei um susto. Tá, por enquanto a gente só matou no pistol. Agora a gente... Mano, eu vou ter que comprar uma fama mesmo. E eu vou tentar não atrasar, porque desde o hall de pistol, eu atrasei a saída do spawn. Vamos agora dar uma boa aqui. Eu vou por aqui agora. Beleza. Já pegou fogo, Ninho. Tá aqui outro. Já pegou fogo, né? Beleza. Fazer o mesmo fogo ali, porque evita que eles rush. O perigo é o rush, galera. O perigo é o rush. O cara já morreu para a W. O cara já morreu para a W. Deploying flashback. Deploying flashback. Boa, time. Queria uma alpa aqui, mas o cara não... O cara droppou a alpa em algum lugar. Ele droppou lá fora, enfim. Conseguimos ganhar um round, velho. Isso que importa. Boa, boa. Boa, mano. Vou voltar para a minha posição de origem agora. A gente já faz a molotov aqui para evitar aquele espaço. A gente pode até fazer uma... A ganha lá dentro. Mas pelo que eu estou vendo, os caras estão... Lá fora agora. Então, ó. Vou fazer uma briga aqui. Nossa, apinei para caramba mais uma vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. LoL. Como cara a cara com o maluco, velho. Pelo amor de Deus. Mas beleza. Faltam só dois rounds aqui. Vamos ver se a gente consegue levar esses dois rounds de TR. E vamos ver no que vai dar, né, mano. Morri só uma vez em uma 3-7. Tá bom, meu freio. Eu acho que eu não falei, mas eu estou na conta do amigo Perri. Porque na minha conta principal eu tomei um ban. Tomei um ban de 24 horas, porque eu fiquei nervoso no ponto de TK no cara. Eu fui errado. Fui, mas já foi, cara. Não tem mais o que fazer. Então, passei aqui a faca para a conta do amigo Perri. Tá bom. O cara matou um na faca. Ou seja, puxar aqui a K só para tentar dar um one tap de boa. Toma. Tira a cara, tira a cara. O cara matou. Mas é isso aí, galera. Essa aqui é a facinha, né. Coloquei aqui um prazo direito para vocês no final. Só para vocês terem uma ideia de como é essa faca em jogo. Eu, particularmente, gosto bastante. E é isso aí, manos. Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337 tem vídeos todos os dias, às 13 horas. Então, passe aqui todos os dias, nesse horário. Para não perder nenhum vídeo. Se inscreva, ative o sininho. E é isso, pessoal. Um abraço do Rian para cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Falou! Falou!